Olha aí ó, que tal uma volta no tempo e recordar os brinquedos das décadas de 60, 70 e 80 que mais fizeram sucesso diante da criançada? Direto de São Paulo, na rua 7 de Abril, a Itapetininga, vem de lá, Mário Cardoso e Romarino Normando. Olha que coisa linda, os nenéns vão ficar felizes, curtam aí, vamos lá. Sim, eu sou o grande pretende, pretende que eu estou bem, meu chão é tão, eu pretendo muito muito, eu sou solençado, mas ninguém pode dizer, oh sim, eu sou o grande pretende. Alô, 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 tá gravando? Gravando, esse foi o meu primeiro microfone como repórter. Estamos aqui na Galeria de Brinquedos Antigos, na 7 de Abril, com Barão de Itapetininga. Ela atravessa com várias lojas de brinquedos antigos, antiguidades assim que você não vai acreditar. Pra qualquer década, você que curte brinquedos, você vai se emocionar, vai se apaixonar, vai reviver, vai ficar viajando no tempo. É a maior galeria de brinquedos da América Latina. Aqui você encontra o brinquedo que você quiser. Você que está indo no Nordeste, América Latina, Central, África, Ásia, que quer vir pra cá, quer conhecer, quer adquirir algum brinquedo que é colecionador, a dica é essa. Galeria dos Brinquedos, na rua 7 de Abril, aqui em São Paulo, pra você. Tô chegando, tô chegando. O que você mais gosta aqui? De ver os bonequinhos. Você já tem algum bonequinhos aqui? Tenho. Então, você é comerciante, você tem quantas lojas você tem aqui? Eu tenho uma vitrine em cima, mas essa vitrine na parceria e um escritório. Então, eu já tô aqui desde 2001. Conversivo, e ele também pode fechar a capota também. Mas fica com a capota e sem. E sem, isso. Ele tem um sistema de pilha, né? Uma pilha só grande. E é uma peça que foi restaurada por um grande amigo meu, Luciano Venance, né? E comprei do Edilson Cargon, que é amigo nosso aqui da galeria. Ou seja, os negócios também se envolvem muito entre os comerciantes, colecionadores. E aqui você encontra brinquedos de várias marcas, várias datas, várias épocas, que só você conheceria, né? Olá, tudo bem? Colecionador? Sim. Digamos. É. Mais ou menos. Sim, sim. Uns 10 anos pra cá eu venho comprando uns brinquedos, bicicletas, é. Ah, e qual foi o último brinquedo, a sua última aquisição? Olha, coincidentemente foi aquela bicicleta que tá ali. Tô chegando, tô chegando. Estamos aqui dentro da loja JR Toys, na galeria do brinquedo, na rua 7 de... Abril, 356, loja 12. Começamos com ele. Oi, tudo bem? Topo de vídeo? Como é que você está, hein? Os itens colecionáveis, que através de anos eu venho comercializando. Tem algumas peças que o pessoal me pede, me comendo, eu consigo, através aí de uma busca, e procuro atender todo mundo, assim, que vários setores de colecionismo. Maravilha. Então agora a gente vai conhecer a loja JR Toys, aqui na galeria do brinquedo, a loja do João. Vamos lá conhecer? Muita coisa linda pra você. Vem pra cá. Tchau. Tchau. É isso aí, tô chegando, tô chegando pra você direto aqui da Galeria de Brinquedos Antigos em São Paulo, na 7 de abril, na Barão de Itapetininga. Vem pra cá que aqui você vai encontrar o seu brinquedo com certeza. Ai, que saudade, meu primeiro brinquedinho, olha, meu primeiro microfone, minha primeira entrevista, tô chegando. Real when I feel what my heart...